E três homens foram detidos hoje de manhã em Araras, depois de uma tentativa de assalto a uma loja de departamentos no centro da cidade. Testemunhas disseram que os criminosos renderam os funcionários da loja logo pela manhã e começaram a roubar celulares, enquanto as vítimas eram mantidas reféns. A PM foi acionada e cercou o local com o apoio do helicóptero Águia e houve troca de tiros pelas ruas do município. Durante a fuga, os assaltantes bateram os carros, mas ninguém se feriu. Um comparsa conseguiu escapar. Os três ladrões detidos, que segundo a polícia vieram de São Paulo, foram apresentados na delegacia. As armas usadas no crime foram apreendidas e os objetos roubados foram devolvidos aos donos.